Ela tem um restaurante e aproveitou para encher o carrinho. Os cortes que tiveram maior redução no preço foram o colchão mole, a alcatra e o contra filé, que são cortes de primeira. O consumidor também gostou da notícia. A fila para escolher o melhor corte estava grande. Então não compensa você comprar uma carne de segunda, não compensa você comprar uma carne de primeira e você vai sair bem melhor e lucrar mais. Quando assumi o governo, um pacote de arroz de 5 quilos custava 13 reais. Hoje custa 5,90. Outro dia, fiquei emocionado quando vi na televisão um trabalhador mostrar um filé mignon e dizer É a primeira vez na vida que estou comendo filé mignon. E o que eu quero é que o povo possa comer o que quiser, porque não é justo que aqueles que trabalham não tenham o direito de comer as coisas boas que o nosso país produz. A carne então nem se fala. Já faz tempo que ela sumiu do prato da maioria dos brasileiros. Com tanto aumento, o consumidor recorre a qualquer proteína que seja mais em conta. A gente percebeu já que aumentou a venda de ovos, que é um produto mais em conta e não sobe nessa época. Mas a carne bovina, principalmente a carne de primeira, subiu bastante. Está de assustar, assustar mesmo. E o leite longa vida, gente. Outro dia mesmo a gente mostrou aqui o aumento e a inflação de janeiro a agosto desse ano registrou 31,16%. Frutas subiram quase 22% no período. Mas o arroz, feijão e óleo, desses não dá para abrir mão. Óleo de soja subiu 18,5%. O feijão carioca alta de 18%. E o arroz, que é o protagonista de hoje, chegou a 20%. 20%! Como a Ana mencionou, tem supermercado que está parcelando o pacote de 5 quilos em 8 vezes de R$ 8,88. Quem diria arroz parcelado. Com o pacote a R$ 53,00, não é de se estranhar, né? O impacto desse aumento é mais sentido no bolso de quem viu a renda encolher. Não estou nem culpando o remédio, porque o dinheiro não dá. Ou o remédio ou a comida. Não estou nem culpando o remédio ou o remédio ou o remédio ou o remédio.